Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma trend no Alakmotchal, então bora lá. E gente, terça-feira vai sair vídeo de Funimat, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo sobre Funimat, nem nada. E quarta vai sair vídeo de Vídeo Stars. E quinta-feira, não essa quinta tá gente, é a outra quinta, vocês podem escolher o vídeo que vocês quiserem, gente. Pode ser de Vídeo Stars, InShot, Vídeo Soft, vocês escolhem. E então bora lá, né gente. Manda aí aqui na caixa de perguntas que eu fiz pra vocês, ó. Foi essa daqui, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O que vocês querem de vídeo de segunda-feira? Eu coloquei segunda-feira aqui, gente. Só que... É, eu já ensinei três coisas, mas eu ensino de novo pra vocês, tá bom? É, só que gente... Esse vídeo vai sair segunda-feira por causa que... Eu tinha visto o comentário da menina antes de... Da pessoa responder que queria transições no AM. Então eu vou ensinar primeiro dela. Mas sexta-feira vai sair vídeo de Vídeo Stars. E talvez... Sexta... Sai o vídeo, né? De ensinando transições. Mas eu ensinei o recente. Então eu acho que, tipo, não tem mais transições tão... É... Lançadinhas. Não é lançadinhas. É, tipo, mais novas, sabe? Porque esse aqui foi recente, sabe? Recentemente. Foi ontem que eu gravei. Mas enfim, chega de rolar só e bora lá. A trend, gente, é essa daqui. Eu achei essa trend bem dificinha um pouco, né? Alô! Que é essa daqui, ó. Que a menina me marcou, gente. Menina ou menina? Eu não sei a sensação de verdade. Tô falando aqui, né? Me marcou, né? Que é essa trend aqui, gente. Eu não sei se vai dar pra eu ensinar, tipo... Praticamente quais as transições que a menina fez aqui. Quer dizer, a pessoa fez ali. Por causa que ela fez no VidStars. E vocês sabem que nem todas as transições que tem no VidStars tem no Alaymoto. Então, é difícil, né? Mas enfim, gente. Eu também reparei numa coisa que tem nessa... Gente, eu salvei duas vezes, né? Amo, né? Pera aí. Tem esses overlays aqui, ó. Vou usar esse overlay aqui, ó. Tipo assim, ó. Ó, não sei... É o tono, né? Vou pesquisar aqui o tono. Pra gente achar o tono. Sei lá como é que fala. Depois eu libero pra vocês, gente. Então eu vou organizar aqui tudo certinho. E na hora de eu... De eu, é... Na hora de ficar... Ai, não sei como é que eu vou explicar pra vocês. Na hora que eu acabar de arrumar tudo lá no projeto do AM. Eu volto com vocês, gente, tá bom? Eu vou pegar as fotos e eu vou liberar no Instagram do canal. E aqui no final do vídeo também, tá bom? Gente, então bora lá. Eu não coloquei tudo certinho, né? Mas eu vim aqui explicar. Porque essa parte aqui dessa trend. Tem esses negócios, né? Que tá vendo? Que tem o negócio PNG. E tem o outono no fundo e enfim. Então, nessa parte que a gente vai focar agora, né? Eu coloquei aqui as fotos, mas enfim. Gente, você vai marcar, ó. No meu caso, é... Aqui, ó. Você vai marcar. Aqui é onde que tá o outono, né? Aí você vai marcar. E você vai precisar pegar a foto do outono. É só tirar do outono. Outono. É isso. E lá se eu vou acerto. Aí você vai preencher a tela toda e vai arrumar. E vai deixar aqui de fundo. Depois, você vai marcar lá da primavera. Que é essa daqui. Aí você marca e coloca a foto. Coloca a foto de fundo. Ah, então eu coloquei de praia, gente. Desculpa. A foto da primavera. Que no caso é essa daqui. Aí você coloca. Eu vou liberar, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar também. É só pesquisar no Google. Que é bem fácil. Depois, você vai marcar aqui a foto da praia. Que tá na parte da praia. Que é essa parte da praia. Então, eu vou colocar aqui a foto da praia. Aí a gente vai arrumar. Ajustar, né? Quer dizer. Agora é a foto da neve, né? Com a neve no fundo. Então, a gente vai marcar e vai colocar a neve. Gente, eu acho que eu vou começar pela parte da transição. Depois, a intro. Porque eu acho que vai ser mais fácil pra vocês, né? Então, é... Eu vou começar aos poucos, aos poucos. Primeiro, vamos começar por essas partes aqui. Que são as mais difíceis. Então, bora lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é vir na sua foto. Vim em efeitos. Adicionar efeitos. Distroção barra empenamento. Pegar o efeito azulejos. Configurações padrão. E clicar em espelhar. Depois, você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distroção barra empenamento. Pegar o efeito pinçar saliências. Configurações padrão. Vim em raio. E você deixar 80. 80 não. 2,5. Intensidade. Adicionando o bãozinho no começo. E no final. No bãozinho do começo, gente. Você vai arrastar pra esse lado aqui. E você vai deixar o seu no 1,0. E no bãozinho do final, gente. Você vai deixar 0,0. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Aí, gente. Depois de você fazer isso, você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distroção barra empenamento. E você vai pegar o efeito ondulação circular. Configurações padrão. Você vai em raio. E você vai deixar 80. Frequência. Você vai deixar 1,0. Aí, você vai em intensidade. Adicionar no bãozinho do começo e no final. No bãozinho do começo, gente. Quer dizer, é do começo. Você vai arrastar pra esse lado aqui, ó. Pra esse, ó. Você vai deixar, tipo, onde você quiser. Eu vou deixar o meu no 325. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Aí, gente. Você pode colocar um shake. Ou até próprio fazer um shake. Eu vou ver se eu tenho um shake aqui antigo, né. Que eu fiz. Pra eu colocar um shake antigo. Acho que não tem. É, gente. Acho que não tem shake antigo aqui. Eita, que eu entrei aqui errado. É, gente. Não tem shake antigo. Aqui que eu ia colocar. Mas, enfim. É, vocês colocam o shake se vocês quiserem. Depois que você fizer isso. Você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em desfoque. Vai pegar o desfoque e o movimento. Configurações padrão. Depois, você vai em movimentação e destinação. Clica nessa daqui. Que é o segundo. Adiciona o baúzinho no começo. E no final. No baúzinho do final. Você vai deixar 90 negativo. Quer dizer positivo. E a nossa curva vai ser a curva pra baixo. Aí, você vai na sua outra foto. Vai em efeitos. Adicionar efeitos. Dissoção, barra e empenamento. E vai pegar efeitos zulejos. Configurações padrão. Vai espelhar. Depois, você vai em efeitos. Adicionar efeitos. E vai pegar o efeito desfoque e movimento. Aí, você vai em movimentação e transformação. Segundo. Adicionar o baúzinho no começo e no final. No baúzinho do começo. Vai deixar 90 negativo. E a nossa curva vai ser a curva pra baixo. Gente, já lembro que o meu ficou um negócio preto aqui. É por causa que as fotos que eu peguei, gente. Elas não estavam cortadinhas direito. Então, tipo. Vai ficar assim mesmo, tá? Porque eu não vou arrumar. E, gente. Eu vou postar esse Vine no... No Insta do canal, tá? E quando eu for postar, gente. Não vai ter esse negócio preto aqui, gente. Porque eu tinha só tirado o print das fotos. E eu não tinha recortado direito. Por isso ficou assim. Mas, enfim, gente. Depois que eu fizer isso. Você vai no Safari de vocês. Ou no Google. E você vai... Peraí, gente. Que deu um... Peraí, né? Que eu tô fazendo da minha vida. E você vai... Pesquisar. Remove BG. Faça o upload. Fonteca. E, gente. Você vai pegar... Você vai fazer a foto PNG dessa foto aqui, ó. Que a gente colocou o ângulo 90 negativo. Peraí, na verdade. É, que a gente deixou 90 negativo. Que é essa foto aqui. Aí você vai em faça... Eita. Peguei uma foto do Johnny e do... Ted. Do cachorro do Ted. Deixa eu procurar uma foto aqui, gente. Da Rose. Da Rose. Pra gente colocar. Qual foi que eu peguei? Essa daqui, ó. Essa daqui. Aí você vai escolher. Vai em download. Gente, o meu ficou recortado a cabeça dela. Mas você leva. Vai vir aqui. Gente, escolhe uma foto melhorzinha pra não ficar cortando a cabeça igual ficou o meu, tá? Só releva o meu, tá, gente? Só releva. Aí você vai salvar. Aí, gente. Depois que você salvar a sua foto do PNG, você vai em imagem e vídeo e vai pegar ela. Aí, gente. Sabe aqueles negócios que a gente fez? Que a gente colocou a foto do outono, primavera e tal. Você vai ajustar a sua foto do PNG certinho aqui, né? E afins. Vai ajustar aqui, né? E você vai dividir a sua foto do PNG pra todos esses que a gente marcou. Que no caso foi o outono, primavera. E blá, blá, blá. Aí você tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui agora, gente. Essa trend, ela é um pouco difícil de fazer. Mas é digamos que ela é fácil, mas ela é difícil. Não sei explicar direito. Mas é sobre isso. Nossa, rimou, gente. Rimou. Enfim. Aí você vai recortar certinho, gente. Eu não sei se vai dar pra eu ensinar tudo hoje, né? Nesse vídeo aqui. Na verdade. Eu vou ensinar tudo hoje, né? É por causa. Porque, gente. Tô gravando no intervalo da minha aula. E já são 9h49. Então, tipo, já tá quase na hora de eu voltar pra aula. Mas, enfim. Depois que você vai fazer tudo isso. Você vai clicar na sua foto, né? No meu caso, é de outono primeiro. E vai clicar no PNG. E vai vir aqui no primeiro. Pra ficar assim. Tá. Aí vai ficar um grupo, né? Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Desfoque. E vai pegar o desfoque do movimento. Configurações padrão. E você vai... Diminuir um pouco, né? A sintonia dele. Vou deixar no meu 40. Aí você vai em efeitos. Então, a sintonia. Então, o terceiro. Adiciona um balãozinho no começo e no final. No balãozinho no começo. Você vai mexer pro esse lado aqui. Vai dar um zoom, gente. Tô falando um pouco rápido. Por causa que... Tá quase na hora de eu voltar pra aula. E você vai colocar a nossa... E você vai colocar a curva pra cima. Aí você vai vir aqui, gente. Nesse... No primeiro. Vai adicionar um balãozinho no começo. E no final. No balãozinho do começo. Quer dizer, do final. Você vai arrastar pro esse lado aqui, gente. Aí você vai na curva. E vai colocar a curva pra baixo. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em dissonção barra empenamento. E vai pegar a fita azuleja. Configurações padrão. Vai espelhar. E vai colocar pra cima do desfoque. Gente, eu vou parar a gravação por aqui. Mas na hora que minha aula acabar. Eu volto com vocês. E eu termino de ensinar. Essa... Esse vibe, né? Então é isso. Voltando aqui, gente. Porque minha aula já acabou. E eu vou terminar. De ensinar o Vine pra vocês, né? Deixa eu entrar aqui no online. Gente, eu coloquei o nome Glossariais aqui. Mas eu não mudei nada, tá? Tipo, tá assim, ó. Ainda. Enfim. A gente tava fazendo essa parte aí. Que a gente acabou. Agora bora pra outra parte. Que no caso é da primavera. Você vai pegar sua foto da primavera. E sua foto PNG. E vai clicar nesse daqui, ó. O primeiro. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distorção barra empenamento. Vai pegar efeitos do Lejo. Configurações padrão. E vai espelhar. Depois você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distorção barra empenamento. Quer dizer, desfoque. E vai pegar o desfoque do movimento. Isso eu vou deixar na mesma quantidade que você deixou aqui. No meu caso foi 40. Então eu vou deixar 40 aqui também, gente. Depois de eu fazer isso. Você vai em movimentação e aproximação. Deixa nesse primeiro mesmo. Adiciona o balãozinho no começo e no final. No balãozinho do começo. Você vai mexer pra esse lado aqui. No caso. Você vai movimentar pra esse lado. Vai ficar assim, ó. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Gente, já leva que bugou um pouquinho aqui. Mas, enfim. Depois de eu fazer isso, gente. Você vai clicar e segurar na sua camada. E vai clicar aqui, ó. No número 1 de novo. Que é esse daqui, ó. Depois de eu fazer isso. Você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distorção barra empenamento. Vai pegar efeitos do Lejo. Configurações padrão. Vai espelhar. Depois você vai em efeitos. Adicionar efeitos desfoque. Vai pegar o desfoque do movimento. Configurações padrão. Vai movimentar a sua transformação. Vai adicionar o balãozinho no começo e no final. E vai deixar no primeiro. No balãozinho do começo. Você vai arrastar pra esse lado aqui. E a nossa curva vai ser a curva pra baixo. Aí você vai nessa outra foto. Que no caso é a da praia. Vai pegar a sua foto da praia. Vai pegar a sua foto PNG. E vai clicar aqui. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Ai gente. Aqui eu não. Eu não coloquei o desfoque. Deixa eu colocar no 40. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Distorção barra empenamento. Vai pegar efeitos do Lejo. Configurações padrão. Vai espelhar. Depois você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Desfoque. Vai pegar o desfoque do movimento. Configurações padrão. Depois você vai em movimentação e transformação. Vai adicionar um balãozinho no começo e no final. No balãozinho do começo você vai arrastar pra esse lado aqui. Você vai movendo pra esse lado. Ai gente. Meu Deus. Esse ficou com um negocinho. Não sei porquê. Deixa eu tentar arrumar esse aqui gente. Porque ele ficou com um negocinho. Não sei porquê ele ficou assim. Mas o meu ficou. Então eu vou arrumar aqui né. Porque eu não quero que fique. Mas enfim. Aí gente. Você vai adicionar os efeitos. Azulejos. Espelha. Depois você vai adicionar efeitos de desfoque. E deixa na mesma intensidade que você deixou lá no outro. Movimentação e transformação. Adicionar no balãozinho no começo e no final. No balãozinho no começo você vai arrastar pra esse lado aqui ó. Agora sim gente. Deu certo. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Vai ficar assim ó. Relava que tá bugando um pouco. Mas enfim. Aí você vai nessa outra foto. Que é a última. Que é da neve né. E gente. Aqui no áudio que eu peguei da menina. Que no caso essa daqui ó. Da pessoa né. Desculpa. Ela fez uma escadinha. Então a gente vai fazer a escadinha também. Pra ficar mais legal o nosso vine. Deixa eu ver até onde ela deixou a escadinha. Até aqui. Então vou marcar. E eu vou arrastar a foto PNG. E a nossa foto é. E a nossa foto da neve. Até onde eu marquei né. No meu caso. Vocês podem pegar o áudio lá no Instagram também. Que eu vou tá liberando o áudio. E você vai clicar aqui gente ó. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Azulejos. E você vai clicar em espelhar. Depois você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Desfoque em movimento. Aí você vai em movimentação de filmação. Vai adicionar um baúzinho no começo. E gente. Um baúzinho no meio. Na verdade. É um no meio né. É. Vou adicionar um aqui ó. Enfim. Tá. Ah é gente. Eu não terminei de fazer essa foto aqui né. Sobre essa foto aqui gente. Essa daqui que tá com a praia. Você vai clicar e segurar nela. E vai clicar no primeiro. Aí você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Estação do empenamento. Vai pegar o efeito azulejo. Vai espelhar. E vai colocar o desfoque do movimento. E vai colocar na mesma sintonia lá. Aí você vai em movimentação de filmação. Adicionar um baúzinho no começo. E no final. No baúzinho do começo. Quer dizer do final. Você vai arrastar pra esse lado aqui. E a nossa curva. Vai ser a curva pra baixo. Aí você vai nessa outra foto. Que é essa daqui da neve né. Vai movimentação de filmação. É. Como a gente já adicionou. No baúzinho do começo. Você vai arrastar pra esse lado aqui. E no baúzinho do final. Você vai deixar. É. Essa foto normal. E a nossa curva. Vai ser a curva pra baixo. Quer dizer. Pra cima. Agora bora fazer a escadinha. Como eu deixei aqui. O baúzinho aqui gente. Eu vou vir aqui no maizinho. E pegar uma foto. E vou deixar. Bem meio que. Onde eu adiciono o baúzinho né. Meio que no final. Da parte aqui. Da transição né. Quando acaba. Pegar as fotos aqui da Rose. E vou. Cortar ela gente. Pra não dar erro né. Tá. Tem que cortar ela aqui ó. Por causa que. Aqui a gente vai fazer um negocinho. Enfim. E gente. Você vai colocar a mesma foto. Que você colocou na escadinha. Que no caso. Essa escadinha. Na outra parte do Vinecast. Daqui ó. Stand. Não sei o que. Então você vai arrastar tudo. A sua foto toda. Aí você corta lá gente. Na parte da escadinha. Fazer a mesma coisa que eu fiz né. Aí gente. Você vai vir aqui na parte da escadinha. E vai preencher a sua foto né. Aí você vai em efeitos. Vai adicionar efeitos. Desfoque. Vai pegar o desfoque movimento. Configurações padrão. Depois você vai em movimentação transformação. Vai adicionar o balzinho no começo e no final. No balzinho do começo. Você vai arrastar pra esse lado aqui ó. Pra sumir a sua foto. Tem que sumir a foto inteira gente. A foto inteira. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. E aqui no balzinho final. Você vai arrumar a sua foto certinha. A nossa curva vai ser a curva pra cima. Depois que você fazer isso. Você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Desenho e borda. E você vai pegar o efeito brilho. Que em inglês é o texto glow. Aí você vai em cor e vai colocar preto. Tela e vai colocar multiplicar. E vai ficar com uma bordinha. E gente. Se você não quiser colocar. Esse negócio que eu coloquei. Não precisa tá. É opcional. Acho que eu nem vou colocar gente. Eu não vou colocar não. Mas enfim. Depois de fazer isso. Você vai vir aqui no maisinho. Vai pegar um quadrado. Que é esse daqui. E vai fazer esse daqui. Que eu vou fazer. E você vai recortar o seu quadrado. E vai colocar. Aqui em cima ó gente. Ó assim. Você vai fazendo isso. Até preencher a sua foto toda. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Como fazer a escadinha. Né. Mas enfim gente. E depois de fazer isso gente. Você vai clicar em segurar. Em todos os seus quadradinhos. E você vai ver quantas camadas. Foram selecionadas. No meu caso foi sete. Então eu vou duplicar a minha foto. Sete vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Depois de fazer isso. Você vai clicar e segurar na sua foto. Clicar e segurar no quadrado. Segundo. Clicar e segurar na sua foto. Clicar e segurar no quadrado. E vai indo. Vai fazendo isso até. Acabar com todos. Com todos os quadrados. E com todas as suas fotos. Que você duplicou. Depois que você fizer isso. Vai ficar assim. Aí gente. Vai vir nessa camada aqui ó. Que tá em cima da. Agrupar número dois. E vai arrastar um pouquinho pro lado. Aí você vai na sua outra camada. E vai fazer isso também. Essa é a parte mais importante. E a parte que dá. A escadinha. Né. Então. Eu peço vocês. Pra prestarem bem atenção. Nessa parte. Depois de fazer isso. Aí. Você vai tirar aqui. Né. Os negocinhos. Vai arrumar direitinho aqui. Né. Vai deixar do mesmo tamanho. Né. Aqui. Fazendo isso. Até acabar. Releva os brancos de fundo gente. Tá gente. Depois de você fazer isso. É. A gente não adicionou essa foto aqui gente. Que é. Que é o resto dessa escadinha. Pra gente fazer essa parte aqui. Não é. Então. Bora ela fazer. Então. A menina. A pessoa. Quer dizer. Gente. Tô falando menina. Desculpa. Se você for um menino. A pessoa que fez. Ela colocou essas letras aqui. Então. A gente vai marcar as frases. Né. O que ela colocou. Primeiro. Ela colocou. Yo. Então. Yo. Sei lá. Como é que fala. Aí. Você vai marcar um tracinho. Depois. Ela colocou essa letra aqui. O stand. Sei lá. Como é que fala. Stand. Aí. Você marca. Depois. Ela colocou. By. Aí. Você marca. Aí. Depois. Ela colocou. Me. Então. Agora. Agora. Bora lá fazer. Primeiro. Você vai vir aqui no maisinho. Vai em texto. E vai escrever. É. Yo. Né. Que foi a primeira palavra. Aí. Você vai em robote regular. E vai escolher uma fonte que você quer. Vou colocar essa fonte aqui. Aí. Gente. Você vai colocar. A cor branca. E vai colocar. Esse. Brilho aqui. Gente. Vai colocar na cor preta. E vai multiplicar. Depois de fazer isso. Vai ficar assim. Né. Gente. Aí. Você vai arrastar esse. Yo. Até o final. Dessa. Até o final da sua foto. Né. Toda. Né. Deixa eu dar uma viradinha no Yo aqui. Gente. Depois que fizer isso. Vai ficar assim. Né. Aí. Gente. Você vai vir aqui. Onde você marcou. E vai clicar aqui. Ó. Pra recortar. Pra dividir no caso. Né. Vai ficar assim. Depois que fizer isso. Gente. Vai ficar assim. Né. Aí. Você vai na sua foto. Né. Que é essa daqui. E você vai recortar ela também. Aqui no meio. Nessa parte aqui. Ó. No meio. Aqui ó. Onde você marcou. Aqui no meu caso é esse. Né. Aí. Você vai clicar aqui. Pra fazer isso. Depois que fizer isso. Gente. Você vai clicar e segurar na sua foto. Essa daqui. Que a gente cortou um pedaço. Pra ficar só com o Yow. Vai clicar e segurar nela. E vai clicar e segurar no Yow. Aí. Você vai clicar aqui. Gente. Pra ficar assim. Aí. Você vai em movimentação. Transformação. Terceiro. Adiciona o bãozinho no começo. E no final. No bãozinho do começo. Você vai arrastar pra esse lado aqui. Pra ficar isso daqui. E você vai deixar quanto você quiser. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Aí. Você vai colocar o desfoque. No movimento. Você pode adicionar um shake. E ver se fazer isso que eu fiz. Mas eu prefiro fazer essa daqui mesmo. Que é mais fácil. Aí vai ficar assim gente. Aí o Yow vai ficar em todo. Depois de fazer isso. A gente vai escrever a nossa próxima palavra. Que é essa daqui. Deixa eu ver qual é a nossa próxima palavra. Vou colocar outra letra. Vou colocar essa daqui. Aí você vai colocar na cor branca. E vai colocar o mesmo brilho lá gente. Deixa eu colocar aqui em efeitos. Efeito copy. E colar aqui né. Gente. Coloquem bem na ordem. Na ordem tá. Das palavras. No meu caso é aqui ó. Que a gente vai colocar esse stand. Aí você vai aumentar. Deixa eu dar uma girada né. Só um minuto gente. Oi. Você acha que eu tô falando torto? Você acha que eu tô falando torto? Você acha que eu tô falando torto? Não. Olha pra minha boca. Você acha que eu tô falando torto? Não. Você acha que eu tô falando torto? Não. É porque é tipo esse olho tá pulsando. Não. Tô com medo tá assim. Eu tô falando assim? Não. Tô falando torto? Tô falando torto? Tô falando torto? Não. Voltando aqui gente. Depois de você fazer isso né. Escrever essa palavra aqui. Você vai dividir ela também né. Aqui no meio né. Praticamente aqui no meio. E você vai dividir sua foto aqui também. No meio. Eu não sei se eu tô explicando direito. Mas com certeza. Eu acho que ajuda muito isso. Eu tô mostrando. Eu tô fazendo aqui no meu. Então meio que vocês estão entendendo o que eu tô fazendo né. É. Eu acho que sim. Depois que você fizer isso. Você vai clicar na sua foto. E clicar na palavra né. Que no caso. Eu não vou falar aqui. Porque eu não sei falar o nome dessa palavra. Ai gente. Eu esque... Ah tá. Não. Tá certo. Tá. É essa daqui né. Então tá. E você vai clicar no primeiro. Aí vai ficar assim. Movimentação de cimação. Terceiro. Isso vai fazer a mesma coisa. Se você for colocar o shake. Coloque o mesmo shake que você colocou lá no outro. Gente. É um pouco difícil fazer isso. Eu juro pra vocês. Ai gente. Acho que não vai dar pra ficar o yo aqui. Que a gente duplicou. Não é? É gente. Então tira o yo. Porque não vai dar pra fazer isso. Então deixa... O nosso vai ficar só assim. O nosso vai ficar só assim. O yo. Assim não é. Porque eu não sei fazer do outro jeito né. Que a menina fez. Que a pessoa fez né. No caso. Porque ela fez o video stars né. E video stars é outra coisa. Então vai ficar assim mesmo. Vai ficar tipo assim. Yo primeiro. Aí depois vai colocar o stand. Mas enfim. Espero que vocês gostem do mesmo jeito tá. Agora a próxima palavra é bye. A gente vai escrever bye aqui. E vai colocar outra letra né. E a gente vai colocar. Ai meu Deus. Acho que eu não tenho mais. Ah eu tenho sim. Pera aí. Aí você vai aumentar um pouquinho também né. Um pouquinho. E vai dividir sua foto gente ó. Gente. Releva os barulhos de fundo tá bom. Mas enfim. Ai meu Deus. Eu fiz errado. Meu Deus do céu. Fiz super errado. Espero que. Ai meu Deus. A letra ficou com o negócio. Eu odeio quando acontece isso gente. Tá gente. Aí você vai ficar segurando essa foto. Clicar e segurar na letra. E vai colocar o shake. E vai. Ou shake. Ou isso que eu tô fazendo aqui. Gente. Eu não sei se eu vou ensinar aqui a intro. Gente. Eu acho que eu não vou ensinar a intro aqui pra vocês. Por causa que. Vocês escolhem a intro que vocês vão colocar no Vine. Tá bom. Eu não vou ensinar a intro não. Tá. Mas enfim. E eu também não vou ensinar a capa. Vocês escolhem a capa que vocês querem colocar. Gente. Desculpa. Eu não ensinar essas coisas. Mas é por causa que tipo. Vai de vocês mesmo né. Se vocês quiserem colocar intro. Essas coisas. Entendeu. Aí você vai escrever a última palavra que é me. Vai colocar outra fonte. Eu vou ter que procurar outra fonte aqui no. A lá em mod. Tá gente. Ah gente. Esse vídeo. Eu acho que eu já falei. Mas esse vídeo só vai sair. Segunda-feira. Aí você vai fazer a mesma coisa. Gente. Eu já tô cansada de falar isso né. Porque toda hora eu falo a mesma coisa. Gente. Eu vou salvar aqui o projeto. Sem fazer a intro. Sem nada. Só pra mostrar pra vocês como ficou. E gente. Se tiver ficado algum bugado. Alguma coisa assim. Relevem. E quando eu for postar no Instagram do canal. Eu juro pra vocês. Que eu não vou esquecer de postar. Eu vou arrumar as coisas. Tá bom. Mas tipo. Eu acho que eu vou fazer o Vine da mesma pessoa. De tudo. Vou até colocar um colorinho. Mais bonito. Gente. Ficou assim. Relevem. É gente. Eu amei muito. Só que bugou muito. Então. Eu vou arrumar quando eu for lá postar. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi pedido a uma inscrita aqui do canal. Juro gente. Demorou muito pra gravar esse vídeo. E é difícil também. Então é isso gente. E aí. E aí E aí